E aí moçada, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Diego Mendes, está começando mais um vídeo e vamos dar continuidade aqui no Resident Evil 7 de onde paramos, aonde estamos indo atrás da Mia e do Lucas, demorou? Então sem mais delongas, vamos pro vídeo moçada, vamos! Beleza, aqui a gente pegou bastante coisa, isto é sinal que alguma coisa está para acontecer. Deixa eu ver aqui se eu consigo combinar, é, algumas, eita lasqueira, deu para combinar quase nada, olha. Ué, eu não tinha pego ali as munições? Foi só disto. Olha a Mia! Opa, pagou. Essa mulher aqui deve ser aquela mulher que a gente... Eita fé! Essa mulher aqui deve ser aquela que a gente ficar com, velho? Não agora, nós não temos o tempo. Você tem ambos os ingredientes? Tá. Tá. Vou ter que voltar, porque eu já tenho a cabeça. Obtenha os dois ingredientes, tá. Bora ali. Só colocar aquela outra parte que eu peguei, para poder fazer o que ela quer. Deixa eu ver aqui, cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Braço. Era só isso, né? Era só isso, bora lá, bora ver. Caraca, tô ansioso, cara. Cara, eu não sei o que vai acontecer. Bora aí. Corre, e dê-me os ingredientes de serum. Tá. Aqui, isso deve ser suficiente, certo? Se nós fazemos ele o suficiente, meu pai e o Lucas não estão longe. Ele está vindo. O pai está vindo. Bom, tem suficiente também. Uai, o cara está vivo ainda. Então, depois que eu vou fazer o serum, o que está próximo? Há um voo fora, nós iremos levará para o esforço. Mas, nenhum de nós irá ficar muito longe sem o serum. Ei, uma dessas é minha. O que é isso? Os olhos... 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 Meu Deus, é um velho... Os olhos... Um trocadinho... Os olhos... Os olhos... Meu, o corpo transformado Jack não é inteiramente destrutivo, mire nos olhos brilhante dele. Meu Deus! Bora aí! Vamos, 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 vamos! O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Ai, calma, filho! Vamos, 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 vamos! O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Com meu próprio coração! Isso é o que você tem, Jack! O que você tem que fazer? Vai, cara! Cadê ele? Nossa, é muito difícil, cara. Ai, caramba. Caraca, cadê? Cadê? Porra, meu inventário tá uma bagunça, cara. Eu fiz bagunça no inventário. Gerenciar itens. Bora ver. Aí. Não. Bora tirar aqui essas coisas. A lupa, isso aqui. Esse aqui fica. Meu, que cara difícil. Kit de reparos. Esse aqui eu não vou precisar usar agora. Lança-granadas. Eu vou colocar o lança-granadas só pra... Só pra ver de qual é. Meu Deus, cara. Soro, remédio poderoso que limpa o corpo. Feito com dois ingredientes. De um acobá e de um teste. Remédio poderoso. Tá, tenho dois. Bora ver. Sai, sai. Tomei a minha terra. Terra para o local. Eu vou lidar com você mais. Que... Vámonos. Vamos lá. Fico difícil. Cadê o olho? Ah, ele caiu! Merda! Merda, 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 sobe, sobe! Bora com escopeta, bora com escopeta, vai! Ali, vamo aqui naquele... Vai! Caralho, pula, 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 pula! Sai daqui, sai daqui! Cara, o tamanho do... Vai, fila da mãe! Vai, fila da mãe! Vai, então! Beleza, beleza, recarrega, recarrega, recarrega! Tem aqui, tem aqui! Ai, não tô! Você tentou me matar, cara! Até que eu era! Beleza, a mulher... Ai! Meu Deus! Meu Deus! Meu, que cara é isso! Vai, deixa ele vir aqui! Deixa ele vir aqui! Ai, caramba! Recarrega, 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 recarrega! Recarrega! Deixa ele vir! Deixa ele vir! Deixa ele vir! Ai, caramba! Cai! Ai, caramba! Cadê? Ele subiu! O cara desesperado! Soubita, vai ser difícil. Vai dar pra matar ele assim não, cara. Vou ter que ir de novo. Vai aí. Já perdi muito laxo. Muito laxo eu já perdi. Cadê? Tá faltando um olho. Cadê um olho? Cadê o outro olho? Aqui. Vai, vai. Apura, apura. Peraí, peraí. Calma aí. Desce. Só recarregar. Carre, carregar, carregar. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Ali, ali. Minuição, munição, munição. Ai, caramba. Corre, corre, corre. corre corre, estou procurando o olho, aqui o olho, aqui oh, ai, foi, sobe, 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 eu preciso de vida, 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 Não me acertou. Aqui, meu olho. Aqui, ó. Ah, merda. Rega, rega. Cadê o olho? Cadê o olho? Cadê o olho? Cadê o olho? Caramba, merda. Ali o olho. Ai, meu Deus, sobe um pouco. Sobe. Ah, meu olho ali, ó. Vai, sobe, sobe. Bora correr. Cara, esse velho... Ele não morre nunca. Vai, recarrega, recarrega. Olha o olho. Vai, 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 vai. Ah, caralho! Deixa eu subir aqui. Meu Deus, eu fiquei preso. Ah, caramba, eu fiquei preso. Ferrou. Ferrou. Vai, sobe. Cadê o olho? Cadê o olho ali? O olho tá bem aqui, ó. Ali, deixa eu ver. Ali, deixa eu ver. Me dá. Não, eu vou pegar você. Calou com o olho. Ah, que olho. Vem, vem, vem. Aí. Cadê? Cadê a escada? Cadê a escada? Vai, 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 entra, vai, entra. Vai, sobe, 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 sobe. Ele me pegou. Merda. Não. Não, não. Ele me pegou, eu fiquei preso. Caramba, eu vou correr. Ah, cara, eu já tava quase. Tava quase. Deixa eu ver se os meus itens estão lá. Ah. Isso aqui eu posso tirar. Porra, véi. Agora vai. Get your land. Back to the house. I will deal with you later. Ah, agora eu apelei contigo, cara. Não, 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 não. Só mais um, só mais um. Aí. Ele cai. Ele cai, recarrega. Beleza, beleza, beleza. Deixa ele subir, sobe, sobe. Só mais um. Vamos lá pro outro lado. Vai, 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 vai. Ok, ok. Cadê? Ele tá lá embaixo. Eu vou te matar Cai Ai, cara, eu errei Foi, foi, foi Se eu subir, só pra ele Andar Não xinga a minha não, cara Ai, caramba, errei Recarrega, 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 recarrega Aí, aí Vai Ai, caramba Eita, pera Tá, bora lá Eita, ferro Meu Deus Cadê o olho, cadê o olho, cadê o olho Peraí que eu tô sem munição Aqui, o olho aqui Ai Tá, beleza, tem o olho ali, ó Tem o olho aqui Deixa eu ver se eu consigo Não, tô sem munição de pistola Cadê, cadê, cadê o olho aqui O olho aqui Ai, cara Cadê ele Merda Ai, cara Vamos subir Peguei ele de frente Acabou com a brincadeira Ali Temos um olho bem aqui no meio Cadê o olho? Aqui, um olho aqui O olho da cabeça Que é esse aqui Vai, então, vai Ai, filho, tá novo Fui Recarrega, recarrega, recarrega Eita, ferro Eita, ferro Merda, eu não tenho Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Eu só peguei essa parada aqui Ah, não, eu vou morrer Vou morrer Vou morrer de vacila Não vai ter como eu sobreviver não Ele vai me pegar aquela hora Ali embaixo Ai, cara Ah, cara Ele caiu sozinho Meu Deus O que você está fazendo? Tá faltando um olho aqui Vai, desce Aqui, ó Aqui, esse aqui, ó Vem, vem, cara Vai, cadê o olhinho Cadê esse cara? Ah, cara Sobe, vai Vamos pegar dinheiro Tô morrendo já Cara, cadê o outro ovo? Deve ser que ele é da cauda Não, caramba, cara Não, não é o olho não Cara, e essa porta? Aqui Cadê? Tá bem aqui, ó Ah, merda Foi, sobe, sobe Cadê a escada? Escada, escada, escada Ele vai me pegar Sobe, sobe De qualquer jeito Ah, caramba Mentira, que eu matei ele Mentira, que eu matei ele Mentira, mentira Vai, vai, tá Eton, aqui Não, 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 não E agora? Use o serrum on him Do you want me to cure him? Ah, oh, no Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Eita Porra Me tira daqui Caraca Meu Deus Olha como que ele ficou Meu Deus do céu E agora? O que eu tenho que fazer? Rapaz, que adrenalina que esse cara fez eu passar Vamos continuar Mas no próximo vídeo eu volto aqui pra vocês, entendeu? Eu vou ficando por aqui Um forte, querido abraço Ah, não se esqueça Se você vem gostando Não se esqueça de se inscrever Curtir, deixar nos comentários O que você vem achando Eu vou ficando por aqui Um forte, querido abraço E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma